Oi! Hoje eu vou te mostrar na prática, de uma forma bem simples e fácil, como criar uma conta no Gmail. Eu sei que pode parecer um assunto meio básico, mas nas pesquisas que eu estava fazendo, existem milhares de buscas por esse assunto mensalmente. Tudo isso? E também sem e-mail não tem como tu acessar as redes sociais, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem YouTube, não tem como abrir conta em umas corretoras. Então a gente vai resolver de uma vez por todas esse problema aí pra você. A primeira coisa que tu vai fazer é abrir o teu navegador aí, o teu Google Chrome, o teu Firefox. Muito provavelmente já vai aparecer aí o buscador do Google pra você, mas caso não apareça é só você digitar aqui nessa barrinha de pesquisar. Aqui na página inicial do Google, vocês vão aqui nesse canto superior direito, daí aqui tem a opção do Gmail pra vocês. Ou vocês também podem clicar nessa gradezinha que tem aqui e tem a opção do Gmail aqui também pra vocês, tá? Tanto faz qualquer uma das duas, eu vou clicar nessa aqui por exemplo. Porra, meu, mas que demorado que tá essa internet aqui, rapaz. Uma eternidade depois... Daí vai abrir essa página bonita aqui pra ti e tu clica nesse botãozinho aqui, cria uma conta. Ele abre uma aba nova. Daí aqui nós vamos colocar os nossos dados pra que a gente crie a nossa conta no Gmail. E a primeira coisa que a gente vai colocar é o nosso nome e o nosso sobrenome. No caso aqui eu já tenho uma conta no Gmail, então eu vou fazer uma fictícia aqui pra você. Botar aqui por exemplo, o Mario. Daí aqui embaixo a gente vai colocar o nome do nosso e-mail, né? Você pode colocar o seu próprio nome aí. Pode botar aqui o Mario Pinto. Daí vai ficar mariopinto.gmail.com Bonito demais. Ó, daí apareceu em vermelho aqui que esse nome de usuário ele já tá em uso. Ou seja, já tem uma pessoa que tá usando mariopinto.gmail.com Então a gente vai ter que usar algum outro nome de usuário. Daí você vai testando, vai colocando vários aqui até que esse vermelho ele some. Beleza? Aqui por exemplo, eu botei Mario Pinto e esse número esquisito aqui e ele aceitou. Daí o teu e-mail ele ficaria mariopinto18970.gmail.com Ou tu pode botar aí o nome da tua empresa, o nome do teu negócio, seja lá o que for. Se o Mario ele tem 18.970 pintos, daí o problema é dele e da anatomia dele, não é comigo aí. Depois de botar o teu nome, o teu sobrenome, definir qual que vai ser o teu e-mail, daí você vai definir uma senha pra você. E essa senha aqui, ela tem que ser boa pra fortificar a tua segurança. Afinal de contas, tu pode usar esse e-mail aqui pra abrir outras contas aí em redes sociais, no teu Facebook, no teu Instagram e por aí vai. Então não me vem com aquela de botar 1, 2, 3, 4 ou o teu nome ou a tua data de nascimento porque isso aí já é muito manjado. Coloca um código maluco com vários caracteres ali, com letra minúscula, com letra maiúscula, com arroba, com ponto de exclamação, interrogação e por aí vai. Daí depois de fazer a tua senha, tu clica nesse segundo bloquinho aqui e tu digita ela de novo pra confirmar. Daí é só clicar nesse botãozinho próximo aqui. Ah vai, é mesmo? Daí aqui, se tu quiser aumentar a tua segurança, tu pode colocar o teu número de telefone e também algum e-mail alternativo pra tu recuperar esse aqui se precisar. E tu pede aí pro teu filho, pro teu irmão, seja lá quem tiver aí. Mas não precisa também se tu não quiser. Daí aqui tu coloca a tua data de nascimento. Vamos supor aí que o Mario tenha nascido em 1 de abril de 1945, o ano da Segunda Guerra Mundial. Daí aqui embaixo tu coloca o teu gênero. Daí você clica em próxima. Daí aqui tem os termos de privacidade do Google, tem algumas ressalvas que ele faz aqui também. Dá uma lidinha rápida aqui. Daí tu marca essas duas opções e vai aqui nessa opção de continuar. Agora tá carregando aqui o nosso e-mail. Pronto, daí abriu aqui a tela do Gmail de vocês. E toda vez que vocês receberem um e-mail, vai cair em uma dessas três abas aqui. Pode cair no primário, pode cair no social, que em geral é quando vem algum e-mail de alguma rede social. Ou pode cair aqui em promoções, quando alguém te manda alguma oferta de alguma coisa. E às vezes alguns e-mails caem aqui por engano também. Aqui no caso o meu computador tá em inglês, então talvez seja um pouco difícil aí pra vocês entenderem. Mas aí no de vocês vai aparecer em português. E love, e love, e shalom, shalom. Daí vocês vêm nessa opção aqui, caso vocês queiram escrever um e-mail pra alguma pessoa. Daí vai abrir essa telinha aqui, vocês digitam aqui o e-mail da pessoa pra quem vocês querem mandar. Aqui embaixo vocês digitam o assunto. Vou botar qualquer coisa aqui. E você pode formatar o texto, colocar emojis, colocar imagens. Você sabe aí o que você quer fazer, né? Depois que você terminar, você clica em enviar. Não te esquece que toda vez que você quiser ver algum e-mail que te enviaram por ali, você vai ter que entrar lá naquela página inicial do Google e ir lá na opção de Gmail. Daí você vai colocar o seu e-mail e a sua senha e fazer o teu login. Agora toda vez que te pedirem pra abrir alguma conta numa rede social, é só você colocar esse e-mail aqui. No caso que eu criei foi o mariopinto18970.com Que merda, hein? Foi um prazer tirar essa dúvida aí pra você. Um grande abraço e até a próxima.